Eu estou acompanhando a terceira edição do Congresso Nacional das Mulheres em São Paulo. Eu converso agora com Emiliano Graziano, que é gerente de sustentabilidade para a América do Sul, da BASF, e hoje pela manhã apresentou um painel sobre desperdício de alimentos. Emiliano, a gente sabe que no futuro, e também agora, existem grandes consequências sobre esse desperdício. O produtor, muitas vezes, no transporte já tem um grande desperdício de alimentos, e também no geral. Como que a BASF tem a conscientização desses prejuízos a longo prazo? Olha, o desperdício é um problema, sobretudo econômico, para o produtor, porque significa que aquele material que ele investiu na produção, aquele recurso que ele comprou, aquele insumo que ele comprou, ele não conseguiu fazer virar dinheiro para ele de novo, para ele voltar e garantir aí a sua longevidade. Quanto mais a gente pode investir em tecnologia, em produtos que levem a uma maior produtividade, a maior eficiência produtiva, para o produtor é melhor e para a companhia também, porque ele vai perdurar sendo produtor, ele vai ter longevidade e ele vai continuar sendo o meu cliente. A gente trabalha nesse sentido, investindo, por exemplo, em tecnologias de tratamento biológico. É uma tecnologia que hoje ocupa só 2% do mercado, mas em 2026 vai ser 5%, e é uma tecnologia que ajuda o produtor, às vezes, a reduzir o seu custo e a ganhar mercados que, às vezes, só com o uso dos agroquímicos ele não possibilita. Mas também quando você usa um agroquímico com mais tecnologia, por exemplo, uma aplicação mais localizada ou uma tecnologia de previsão de tempo, que faz com que ele aplique não na véspera da chuva que vai lavar o produto dele, ele, portanto, vai perder aquela aplicação, vai ter um desperdício daquele produto, a gente também torna esse produtor mais rentável, mais perene, e é isso que a gente procura oferecer para o nosso produtor, tecnologia aliada à informação para que ele seja mais produtivo na hora do campo. No transporte, como você falou, você precisa de tecnologias que não danifiquem o produto no momento em que ele é transportado e nem quando ele é armazenado, para garantir que danos mecânicos ou por insetos, ou qualquer outra ação patogênica, venham atirar a qualidade daquele produto e reduzir a rentabilidade do agricultor. Para isso você tem defensivos para controle de insetos, por exemplo, nas áreas de armazéns de grãos, você tem paredes e tecnologias construtivas que têm menos frestas, menos vazamento, menos entrada, por exemplo, de água, e você tem uma série de outras tecnologias que você pode aplicar para melhorar e reduzir esses danos mecânicos em transporte e armazenamento também. Emiliano, além do produtor rural que tem esses problemas tanto no transporte e também na colheita de desperdício, existe também desperdício em casa que atinge um pouco mais a sociedade urbana, um pouco longe da rural. Existem algumas causas e prejuízos que podem, ou talvez, minimizar esse desperdício à conscientização, talvez, da dona de casa que cozinha mais? Olha, o fundamental é a educação. Metade do desperdício dos alimentos no Brasil, 49%, acontece dentro de casa. A dona de casa tem por hábito não aproveitar as sobras dos alimentos, isso causa muito desperdício. 20%, por exemplo, do que se joga fora é arroz e mais 20% de feijão. Isso demonstra que a gente não tem não só o hábito de não aproveitar, mas a gente planeja mal, às vezes, a nossa compra. Então, com um pouquinho de tecnologia, que significa planejamento familiar, planejamento de compras, a gente já consegue reduzir muito o desperdício. Para isso, a gente pode oferecer desde conhecimento com receitas de aproveitamento integral de alimentos, tecnologias de guarda melhor de alimentos e preservação de qualidade, mas, principalmente, levando esse tipo de educação, da conscientização de que você não precisa comprar muito, você não precisa usar muito, você precisa daquilo que é suficiente para você. Emília, não é apenas para finalizar, estamos num congresso voltado para as mulheres, vocês são uma empresa bastante preocupada com esse assunto, e, de acordo com as pesquisas da Abag, as mulheres sentem que, nos últimos 10 anos, elas se sentiram menos discriminadas na questão de liderança, em cargos importantes. Abasso também apoia esse tipo de conscientização para a mulher no agronegócio? Fundamentalmente. A gente não só apoia, como isso faz parte de meta e da remuneração dos meus autos executivos. A gente tem hoje 31% de mulheres em cargos de liderança da Abasso e na América do Sul. É um número, por exemplo, que pouca gente sabe, mas é maior que o Google. Isso, para a gente, é um motivo de orgulho, num primeiro momento, mas a gente sabe que a gente só está menos pior. A gente sabe que a gente tem que continuar investindo muito para melhorar a atratividade dessas mulheres e a permanência dessas mulheres na empresa, depois que elas voltam de uma licença maternidade, depois que elas voltam de uma graduação, quando elas evoluem na carreira, porque é só com maior atratividade e com maior retenção dessas pessoas que a gente vai mudar essa figura no futuro de ter mais mulheres na liderança. Assim como Emiliano, gerente de Sustentabilidade para a América do Sul da Abasso, comentou a importância desses eventos também faz toda a diferença para ainda dar mais voz para a mulher no campo. Eu conversei com Emiliano Graziano, eu estou em São Paulo na terceira edição do Congresso Nacional das Mulheres. Aline Merladete para o portal AgroLink. Obrigado.